Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento Dois Traficantes, Ganvan e Baú do Naufragio, galerinha, hoje o vídeo saiu um pouco à tarde, né, mano? Mas tá aqui, tô trazendo, tá? Então, galera, vamos aqui pra primeira localização já do evento Dois Traficantes que tá localizado aqui em Paleto, aqui próximo da oficina, é essa mulherzinha aqui, ó E hoje, galera, eu tô aqui, ó, no estilo no cowboy, mano, se liga só Só no cowboy, ó, só puxando fuminho aqui junto com ela Então, a primeira localização, galera, tá aqui, ó, em Paleto Bay Próximo aqui, é essa oficina aqui, beleza? Aqui é oficina Los Santos, custo número 5 Só você chegar aqui que você vai estar encontrando o primeiro traficante pra você estar vendendo seus produtos do esquema, beleza? E bora aí pra segunda localização já, sem mais delongas Deixa eu pegar minha hatchloader aqui, ó Se você não sabe como pegar esse carro, mano, vou deixar no card aí Como você pegar esse carro desse jeito aqui, já o tunadão desse jeito aqui Você consegue pegar ele, beleza? Então, bora lá pra segunda localização do evento Dois Traficantes Já o segundo traficante, galerinha, pra data de hoje, tá aqui no Mar Alamo, aqui na Marina Drive, beleza? Ele vai tá aqui atrás aqui, ó Cadê? Aqui, ó Aqui atrás aqui, nesse estacionamento aqui, ó Esse aqui é o segundo traficante Só você chegar aqui e falar com ele e vender seus produtos Aqui, ó Esse aqui é o cara, tá ligado? Vamos abrir aqui no mapa aqui e mostrar aqui pra vocês, ó Tá bem aqui, beleza? Aqui no Mar Alamo, tá? Próximo aqui a essa baía Você vai estar encontrando aí o segundo traficante E simbora já pra terceira e última localização E depois a Ganvan pra data de hoje Lembrando que a Ganvan, galera, ela muda todos os dias, beleza? Esse vídeo tá sendo gravado hoje, dia 19 de agosto, beleza? Então as datas, as localizações só servem pra hoje, beleza? Então bora lá pra terceira localização e depois a Ganvan E o terceiro traficante, galerinha, tá aqui em La Mesa Mais precisamente que na Bispose Boulevard Aqui nesse posto de gasolina aqui Você vai entrar aqui e passar por esse posto Que vai estar localizado aqui embaixo, aqui, ó Essa mulher que tá aqui, ó Essa aqui é a terceira traficante pra data de hoje Olha aí ela aqui, tá? Deixa eu ficar aqui do ladinho dela aqui, ó Pra fazer a thumbzinha aqui pra vocês, ó Essa aqui é a terceira traficante A localização certinha dela tá aqui, ó Ponto de referência Você pode pegar aqui essa Ammonation Número 3 aqui que você vai estar chegando E vai estar encontrando ela bem aqui, beleza? E bora ir pra localização da Ganvan Pra data de hoje que tá aqui pertinho, mano Simbora Já a Ganvan, galera, não tá tão pertinho assim não, tá? Ela tá aqui próximo à loja de máscara Só você chega aqui, ó Na loja de máscaras que tá ali, tá? Você vem direto aqui, ó Vai entrar aqui nessa próxima rua aqui Tá? Você pode passar aqui por dentro desse local aqui, tá? Ou entrar pelo outro lado lá que também dá, tá? Vai entrar... Aqui tá a Ganvan aqui da data de hoje Deixa eu estacionar minha picapezona aqui, ó Ali tá a Ganvan pra data de hoje aqui, ó O carequinha Lembrando que hoje, galera Aqui na Ganvan você consegue comprar Essa arma aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Cadê? Cadê? Aqui, ó A Arauto Infernal, beleza? Ela tá disponível aqui na Ganvan Só você vir aqui em armas, tá? Tem soco em blaze Arauto Infernal que é essa arma aí Não com essa skin, né? Você vai estar padrão Metrador de combate Rifle de precisão Lança granada Pistola de combate Fuzil de precisão, mano Esse fuzil de precisão aqui Você tinha que fazer antes uma missão Pra pegar ele Agora já tá disponível aqui na... Na Ganvan pra você pegar aqui, beleza? E a arma é essa aqui, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês A Arauto Infernal Que é a que tá disponível aqui na Ganvan Beleza? Então Se você quer pegar Só vem aqui nessa localização Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui No mapa, logo Às vezes eu tô certinho, como eu disse, né? Chegando aqui na loja de máscara, galera Já vai tá, apareceu o clipzinho aqui dela E aí é só você vir aqui E tá comprando as suas armas Que aqui na Ganvan você compra com desconto, beleza? E agora vamos pra localização aí Do baú do naufrágio pra data de hoje Opa, deixa eu tirar aqui a arma, tá bom? Bora lá na localização do baú do naufrágio Beleza, galera? Chegando aqui já na localização do baú do naufrágio Você vai ter que vir ali por cima, tá? Você vai ter que cair aqui, ó Descer aqui embaixo Que o barco tá quebrado, tá bem ali, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Você vai descer, vai vir aqui E aqui é onde tá a localização do baú do naufrágio Ele tá aqui dentro da água, tá? Mas aqui, ó, o barquinho Você achando esse barco aqui Você consegue já achar aqui O baú do naufrágio ali, ó, tá? Ele tá bem aqui, tá dentro da água Você coleta ele Lembrando que são sete baús Pra você pegar a roupa, tá? E cada baú vale 25 mil, beleza? Agora vou mostrar aqui no mapa A localização certinha aqui pra vocês, ó Ponto de referência, galera Mais perto que tem aqui É a Samuneixo número 9 aqui, tá? Você chega aqui Desce pra cá, tá? E vai localizar no mapa Bem aqui, ó Tá vendo? Esses dois pontinhos aqui de ilha Aqui, essas duas ilhinhas E você vai cair aqui, ó Nesse ponto aqui Tá chegando aqui Só você procurar pelo barco quebrado, né? Que é esse que tá aqui, ó Achando o barco quebrado, mano Você acha o baú, beleza? E quando você chegar aqui perto Você vai começar a tocar um sininho, tá? E aí você vai localizar aí Beleza? Então é isso, galera Deixa o likezão pra fortalecer Tamo junto É nóis Desculpa a demora aí do vídeo Mas trouxe aí pra vocês, beleza? E se você quer saber como pegar esse carrão aqui, ó Esse carro que eu tô aqui Que é essa hot loader Tanto a amarela como a verde Tem um vídeo aqui já no canal ensinando, tá? Vou deixar aí no card E aqui no final do vídeo também pra vocês, beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui Agora pra sair daqui Vai ser difícil, hein? Mas tamo junto É nóis Valeu Fui, galera Ah, meu sobe Fui